Vamos olhar como ficou nosso bolo, uhuuu! Gente, já tava com medo de acabar meu gás. Uma hora e dezoito minutos. Rapaz, eita bom que demorou. Bora ver se tá pronto. Hum, agora tá bonito. Agora tá bonito. Olha aqui como ficou o nosso bolo. Gente do céu, eu tô muito feliz. Eu nunca pensei que ia ficar um bolo, porque eu achei assim, meio mole. Só que as mulheres falaram que é assim mesmo. O bolo de milho é um dos bolos que mais demora a ficar bom. Bora virar pra ver. Bora virar. Deixa eu ver se vira. Botei manteiga na forma, foi justamente pra isso, né? Pra virar. Só que era pra eu me ter... Deixa eu ver aqui. Não vai querer virar, não. Eu vou ter que fazer um processo bem que nem. Já. Já. Vou pegar uma paquinha já. Fazendo assim, ó. Ajuda mais. Uma hora e dezoito minutos, certo? Eu vou fazer assim, ó. Eu acho que eu deixei muito tempo. E vamos aqui desvirar o bolo agora, né? Vou dar uma bala de sardinha nele. Não virou, não. Não vai virar, não. Não vai virar o bolo. Não vai virar o bolo. Como isso assim, gente. Olha. Uhul. Vamos. Eu não sei por que não virou Tá tão bonitinha aqui Vem ver aqui mais perto, ó Mas se estiver bom é o que? É o que vale Que eu não vou mesmo tirar foto Gente, deixa eu ver Olha só como ficou aqui, gente Não virou, mas ficou bonito Espero que tenha ficado gostoso Se ficar gostoso, eu faço Se não ficar, eu faço do mesmo jeito Pra você não perder O dinheirinho de vocês Porque temos gasto Só ali no forno Foi 1 hora e 18 minutos, não é brincadeira não Ó, fofinho Ah, pode fazer Pode fazer Mais gostoso que muita padaria Hum, revelando o segredo Uhum Uhum Fofinho 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 Uhum Uhum Gente, façam Pode fazer É delícia Do jeitinho que eu fiz aí Pode fazer Gente do céu Que perfeição Nunca que eu pensei Que eu consegui fazer Um bolo tão gostoso Fofinho 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 Fofinho